Música No rei do piso você tem qualidade, tem variedade, preço baixo de verdade Samu Limeira Emergência? Alô? Uma chamada que deveria ser de emergência, mas na verdade é um trote Uma situação que infelizmente tem se repetido com frequência aqui no Samu da cidade de Limeira Só para você ter uma ideia, por dia, em média, o Samu recebe 15 trotes E o que é pior, pelo menos uma vez por semana A ambulância chega a deixar a base para atender uma ocorrência que não existe A atitude irresponsável e demente de muitas pessoas Prejudica o serviço de emergência de Limeira Gera custos E o pior, pode matar uma pessoa que realmente está precisando de ajuda O número de ligações, trotes por dia no nosso serviço é cerca de 15 Gerando cerca de uma a duas saídas de viaturas Quer dizer, despacho de viaturas, uma a duas por semana aqui no nosso serviço Quando a ligação, o trote é para uma criança Normalmente a gente já percebe que é trote Agora já chegou aqui a acontecer que Por exemplo, um ferimento de arma de fogo O ferimento de arma branca, do outro lado da cidade A gente pega, despacha a viatura Com o médico, a viatura avançada Com o médico chegar lá, não tem nada Ninguém, nada no local Às vezes um orelhão só ali Que provavelmente é da onde ligaram Entendeu? Eu gostaria de deixar claro, ainda mais a situação financeira Que o nosso Brasil está passando Cada despacho de viaturas são cerca de 500 reais De custo Embutido a manutenção da viatura Embutido o salário de cada pessoa que está dentro da ambulância Embutido o gasolina Então fica cerca de 500 reais Se não me engano o Senado Federal fez uma estimativa O prejuízo anual de todos os serviços de urgência e emergência do Brasil Por trote chega em torno de 1 bilhão anual Então assim, não é uma coisa para ficar desperdiçando Jogando dinheiro fora com isso E também tirando uma viatura de repente De alguém que está realmente precisando de socorro Além dos trotes em que pessoas ligam no SAMU Dizendo que existem vítimas baleadas Ou que sofreram acidentes Uma outra situação tem incomodado bastante os funcionários aqui Pessoas que ligam na emergência Gemendo Só que não de dor Pervertidos sexuais Ligam no serviço de emergência E ficam gemendo E dizendo as piores pornografias para as atendentes Uma situação que tem se repetido praticamente quase que todos os dias E o pior Funcionárias que trabalham aqui E já tem mais de 60 anos E são obrigadas a conviver com uma situação como essa Isso está acontecendo com frequência No momento são dois números de telefone Tem acontecido com frequência A gente desliga o telefone Liga de novo Além de congestionar a linha De repente alguém está precisando Fica uma situação totalmente desagradável Tem gente Tem TARME aqui Telefonista auxiliar Que tem mais de 65 anos É uma situação totalmente desagradável Um levantamento com todos os números Que estão passando trotes no SAMU Está sendo feito Uma vez que todas as ligações são registradas e gravadas E as medidas cabíveis serão tomadas Sempre de olho no que acontece em Limeira Lucas Claro Para o Rápido No Ar